A CIDADE NO BRASIL 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 Tres mochas rojas, 3-1. Bem, Rizal. Tres mochas rojas. 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 Se voa logo. Uma bolsa melhorada. Cuatro. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Doce e dez? Doce e dez. Bem. Obrigado. 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 Boa noite. Esta se vai querer. Esta se vai querer. E se vai colocar em frente a ela para que não tenha dúvida. Boa noite. 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 Obrigada. 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 Obrigada.